Olá, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de artes e terapeuta. Bom gente, vamos para mais um vídeo aí falando um pouco dessa nova série da Marvel, a Invasão Secreta. Eu fiz um vídeo falando um pouco aí das minhas primeiras impressões dessa série do primeiro episódio e agora eu vou estar falando aí um pouco desse segundo episódio e o que foi acontecendo. Eu fui vendo a série lá acabar indo para o ar todas as quartas-feiras lá no Disney Plus, ou quem preferir no Disney Mais. Todas as quartas-feiras tem um novo episódio aí para a gente acompanhar, que é o que tem acontecido sempre na Marvel, né? Tanto na Marvel quanto no Disney Plus, né? A Marvel quanto a série do Star Wars realmente estão nas quartas-feiras que esses episódios, os episódios inéditos vão indo para o ar nas quais estão. Então essa quarta-feira foi o dia que lançou aí esse vídeo novo, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia seguinte, então na quarta eu ficabei vendo o episódio e hoje quinta-feira eu estou gravando esse vídeo. Bom gente, vamos lá. Fui até vendo a série, fui anotando. Essa série é uma série que eu acho que estou achando bem legal. A gente fica às vezes naquela expectativa que às vezes uma série começa bem e no decorrer ela vai murchando, vai perdendo fôlego, acaba se perdendo, mas pelo menos até onde eu estou vendo esse primeiro episódio, a série continua boa, a série continua surpreendida. Na verdade eu fiquei muito surpreso, porque para quem acompanha o universo da Marvel aí, está acostumado com umas séries mais light, mais brincalhonas, que nem She-Hulk foi comédia aí do começo ao final. É uma série que particularmente tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu acho que perdeu um pouco a mão, acho que nem eu comentei. Tinha tudo aí para ser uma série, para trazer uma reflexão mais profunda, sobre essa questão de machismo e tal, questão do universo feminino, enfim. Mas eu acho que, por esse perder um pouco ali algumas coisas, acho que podia ter sido uma série mais bem aproveitada. Mas de resto a gente está muito acostumado a ver essa coisa meio Disney, de tentar não ser uma coisa muito violenta, que nem a gente violenta no Cavaleiro da Lua, é uma série um pouco mais violenta, mas quando as cenas que realmente vai ter uma coisa mais violenta ali, o cara meio que tenta tomar um apagão ali, é uma série um pouco violenta, mas a gente acaba percebendo que se a gente for comparar Cavaleiro da Lua com esse aqui, essas são as séries, tanto séries quanto os filmes da Marvel, acho que mais violentas, eu fiquei muito surpreso, eu não falei para quem está acompanhando já há algum tempo, as séries dos filmes da Marvel, praticamente não tem sangue, porque filmes e séries mais voltadas para o público ali, adolescente, pré-adolescente, fica claro aqui que o público, como eu comentei no vídeo anterior, que o público dessa série é o público adulto mesmo, então a Marvel não fez que nem outras séries que tentam focar no público mais pré-adolescente e adolescente, esse realmente, para mim, eu fiquei até muito surpreso com a questão da brutalidade, da violência ali, eu falei, nossa, o cara tomou um tiro na cabeça e você vê o sangue, porque às vezes a gente vê muito isso nas séries da Marvel, no filme da Marvel tem um tiroteio, tem briga, tem confusão, tem morte, mas você não vê sangue, por causa da questão da classificação, porque quando você traz nos filmes, nas séries, a questão da morte do sangue, então aumenta a classificação para 16, 18 anos, enfim, então aqui eles não estão poupando ali, eu tiro ali, morte, tiro na cabeça, cortar o dedo fora, enfim, tortura, então eu fiquei um pouco chocado, assim, porque quem está acostumado mais com as coisas da DC vai mais por esse lado, assim, mas da Marvel acho que o povo não deve estar muito acostumado com essa questão dessa brutalidade, esse sangue, essa tortura toda, talvez o pessoal tenha ficado um pouco mais, mas assim, nossa, opa, o que que é isso? É da Marvel mesmo? É da Marvel barra Disney, né? Nossa, a Disney fazendo coisas assim, eu acho que dá até um pouco de esperança para como é que vai ser Deadpool, assim, porque o pessoal estava meio preocupado, se Deadpool é ser uma coisa meio Nutella, ou se realmente é ser o Deadpool sangue, né? Então acho que tem esperanças aí para quem gosta de uma coisa mais hardcore, e ser uma coisa mais nível hard, assim, então vamos lá falar um pouco. Eu fui anotando aqui algumas coisas que eu achei que são interessantes nessa série, esse segundo capítulo, que nem eu falei, o primeiro capítulo foi bom, o segundo capítulo não deixou cair, ele continua realmente bom, trazendo uma, o quanto mais a gente está vendo, que é uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais violenta, uma coisa mais brutal, acho que esse segundo capítulo foi bem brutal ali, enfim, e que nem eu comentei também, essa série, para mim, eu considero como praticamente se fosse uma, uma continuação de Capitão Marvel, então, de repente, para quem não viu Capitão Marvel, seria interessante poder ver, para tentar entender o que aconteceu no, no filme, para tentar entender o que está acontecendo aqui, porque para mim é uma ligação direta, assim, tudo bem que tem pessoas que eu não gosto no filme, eu, para mim, não me incomodo, gostei do filme, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas, na média, eu gostei do filme, eu recomendo, acho legal poder ver Capitão Marvel, porque esse segundo capítulo, ele já começa com um flashback, ele já começa lá em 1995, e, porque, acho interessante, porque ele fala da questão dos Skrulls, como refugiados, porque são os Skrulls, eles não têm mais um planeta, e, em algum momento, o Nick Fury vai questionar, ali, num diálogo, no trem, o que realmente aconteceu, ele vai começar com o Talos, então, tem um diálogo entre o Talos e o Nick Fury, e ele faz aquela brincadeira, fala da mãe dele, e ele quer saber, realmente, o que aconteceu naquele, na, na, na briga entre os Skrulls e os Skrulls, o que aconteceu, que o planeta deixou de existir, e o Talos fica super incomodado, com aquele, com aquela história, ah, não, mas eu já te contei, tal, sei o que, e acaba falando, que eles estavam no meio da guerra, e, pelo que dá para entender, o povo, não, não sei se não fica até o fim da guerra, ou se abandona a guerra, enfim, mas dá até a impressão, de que um grupo de Skrulls, eles não vão, sei lá, acho que estão percebendo, que realmente, eles não vão ganhar guerra, que eles estão ali, não vai rolar mesmo, então, não vou ganhar guerra, então, vou acabar morrendo, e dá a impressão, que para eles não morrerem, eles acabam deixando, de repente, eles deixaram pessoas para trás, enfim, e acabaram fugindo, para, para não morrerem, uma questão de sobrevivência mesmo, de repente, perceberam, a gente fica aqui, todos os Skrulls vão morrer, a raça vai entrar em extinção, de repente, alguns ficaram ali, e morreram, e outros, realmente, fugiram para, para não morrer, e a raça não ir para, não ser extinta, então, eles falam da questão, aqui eles falam da palavra, refugiados, então, a questão que eles não tem pátria, na verdade, até para fazer uma analogia, com as nossas problemáticas, que a gente está vivendo, com os refugiados, com as guerras, que está tendo no mundo inteiro, as pessoas vão buscar refúgio, em outros, outros países, aqui no caso, buscar refúgio, em outros planetas, eu acho que a Marvel, ela, é só ter um pouco, um olhar um pouco mais sensível, que você percebe que a Marvel, tem um olhar social também, não só quer criar entretenimento, mas quer trazer um pouco de reflexão, para as pessoas que estão, abertas, não só para o entretenimento, mas para uma reflexão, então, a Marvel também, traz uma problemática, também, dos refugiados, porque aqui, o grande problema, dessa série, é isso, eles são refugiados, eles encontram o Nick Fury, eles encontram a Capitã Marvel, e rola até um outro flashback, que depois aparece em 97, ali você vê que o problema foi instalado, porque acontece, os caras estão refugiados, os caras estão espalhados pela galáxia, nesse comento, parece até um pouco de mandaloriano, quando o mandaloriano fala que os mandalorianos estão espalhados pelo universo, eles querem encontrar o novo planeta, então, encontrar refúgio, aqui, é bem parecido, então, os discursos também estão refugiados, estão espalhados pela galáxia inteira, 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 um país que os receba, e a Terra acaba criando essa expectativa, essa promessa, não, nós vamos abrigá-los por enquanto, ficam aqui como refugiados, até só, fica aqui como refugiados, até o momento que a gente encontrar um planeta para vocês, aí vocês vão poder fazer uma nova, vai ter uma nova casa, um novo lar, e aí foi a barganha, só que achei muito forçação de barra, porque foi muito barganhassa, porque você fala, ah tá, vocês ficam aqui, eu ia te dar brigo para vocês, mas vocês vão ter que mudar a forma de vocês, vocês vão ter que ter uma aparência humana, e vocês vão trabalhar para a gente, então assim, rolou uma barganha, que eles tinham que trabalhar, tinham que trabalhar como espiões ali, e no final das contas, não cumpriram, os escruz cumprem, o que eles se comprometeram a fazer, mas ali o Nick Fury, enfim, o governo mundial, os Estados Unidos, enfim, quem que seja, não cumprem, porque no primeiro vídeo, eu tinha pensado muito, da questão de que, ah, eles não cumpriram a promessa, por causa do Bleep, mas, isso foi nos anos 90, o final dos anos 90, então, de alguma forma, teria dado algum tipo, teria dado tempo, para eles se organizarem, para tentar encontrar um planeta, para tentar, fazer alguma coisa, para os escuros, então assim, o Bleep foi uma problemática, para esse alojamento, para essa questão, de toda essa logística, sim, foi um problema, mas, acredito que eles tiveram tempo também, para tentar ajudar os escuros, e assim, se eles perceberam, que não ia arrumar um planeta, para os escuros, por que que não fez uma outra forma, porque falaram, não, vocês vão ficar por aqui mesmo, mas vamos tentar dar um jeito aqui, como é que a gente pode, fazer, então assim, pelo que dá para ver, os escuros foram usados, o povo da terra, aproveitou a fragilidade, da condição dos escuros, ali, para, praticamente, escravizá-los, ali, para, se pede, vocês ficam aqui, vão trabalhar para a gente, a gente vai ficar enrolando vocês, então os escuros estão sendo enrolados, estão trabalhando para os humanos, e aí, só um lado está ganhando, e o outro lado, aí, se revoltou, então basicamente, o que acontece nessa série, é isso, é um lado, uma facção ali, mais nível hard, que vai falar, a gente vai ficar aqui esperando vocês, a gente vai ser mais enrolado não, agora a gente vai, vai para cima e vai dar o troco, e aí, no, 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 no segundo flashback, é onde aparece o Grabic, que aqui ele é o vilão da história, mas essa questão, eu acho legal os vilões, que estão aparecendo na Marvel, porque não são vilões óbvios, assim, é que a gente vê alguns filmes, é, eu não tenho nada contra os filmes da DC, eu gosto, fiz o filme do Flash, fiz até um, uma análise dos filmes do Flash, eu gosto muito, do, também dos filmes da, tanto da DC da Marvel, não tem um problema nenhum, acho que a Marvel e a DC também já fizeram vários crossovers juntos, então, acho que é mais o povo que viaja nisso, as próprias editoras, elas já se uniram, já fizeram crossovers juntos, tal, quase trocaram personagens até, enfim, mas, mas, uma coisa que eu peca muito nos últimos filmes da DC, é que os vilões são muito genéricos, aqueles, o novo da Steppe, agora do Flash com o Zod ali também, vilão bem genérico ali, que você só conhece do outro filme, mas, enfim, os vilões deixam muito, muito a, a desejar, então, e, por conta a partida da Marvel, diz quando ela está acertando bem nos, dos vilões, tanto o Thanos quanto o Killmonger agora, nos filmes do Pantera Negra, e nesse filme também, acho que eles também trazem um vilão que, ele é um vilão para os humanos, mas se você for ver para os crews, especialmente nesse segundo episódio, o Kravik, ele se torna o grande general ali dos screws, então, assim, por um lado, o Kravik, ele é um, ele é, ele não tem sentimentos, ele não se importa em matar, até o momento da própria série falando isso, ah, você não se importa, você está matando, você matou milhares de pessoas hoje, no atentado, como se você não tivesse sentimentos, se fosse o cara frio e tal, mas ele está no custo que custar, ele está querendo, ele está vendo o lado da, 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 da raça dele, e ele vai fazer o que tiver que fazer, e aí, o que está acontecendo, o que aconteceu bem nesse primeiro, no segundo capítulo, é isso, ele está no custo que custar, ele, ele até fala um pouco ali no flashback, porque, ele é órfão, os pais dele morreram, ele viu os pais dele morrer, ele viu lá, os Chris, de repente, matando os pais dele, então, ele é um cara que ele não tem muito o que perder, porque ele não tem mais família, se ele tivesse família ainda, tal, enfim, mas não tem mais paz, não tem família, ali, até onde parece, ele não tem, sei lá, na casada, não tem filhos, então, ele não tem muito, se ele morrer, enfim, não tem pessoas mais, assim, tipo, para perder, então, ele está no custo que custar, ele está resolvendo a situação dele, e, assim, no ponto de vista, algumas pessoas vão ver ele como um vilão, e, tipo, o Killmonger, lá, tal, que nem o Thanos, enfim, por um lado, algumas pessoas vão ver ele como um vilão, outras pessoas vão falar, não, poxa, não é, para os escuros, não, para os escuros, ele está sendo o Messias, né, que é a história do Salvador, do Messias, daquele que vai salvar, que vai trazer, tal, tal, é isso, então, por um lado, por um ponto de vista, ele é um vilão, outro ponto de vista, ele é um grande Messias, ele é um grande salvador, ali, do povo escuro, porque, por isso que, até então, durante a série, ali, tem a reunião do conselho, e, aí, ação, e só praticamente dois, ali, ficam contra ele, um ali, toma um tapa, literalmente, cala a boca, e fica quieto, e aceita, e a outra, não aceitou, e foi embora, e aí, também, com medo de morrer, ela não aceitou, mas, aquela, tipo, eu estou não aceitando, acho que os caras vão me matar, aqui, o cara, não, vai embora, vai em paz, a não ser até quando vai embora, vai em paz, ela vai ficar em paz, né, então, acho que, é um pouco, eu estou, eu acho, acho que está sendo legal, porque, tem questões aqui, que se quiserem ser aprofundadas, são interessantes, que eles estão desefugiados, aquele diálogo do, do Nick Fury, no, 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 no trem, é interessante, porque, ele está falando de, de preconceito racial, porque, realmente, preconceito racial, aqui no Brasil, existe também, a gente faz de conta que não existe, mas existe, nos Estados Unidos também, existe, nos Estados Unidos era, se a gente for pegar, todo, de mal com X, morte de Luther King, que morreu aí, por questão, morte de Luther King, é um símbolo, da luta pela igualdade social, entre brancos e negros, nos Estados Unidos, ele morreu, ele foi assassinado, e ele era um pastor, imagina, você assassinar um pastor, e ele não era, ele não era um pacifista, que nem, mais na pegada do Gandhi, ele queria, ele queria igualdade racial, entre brancos e negros, porque brancos e negros, na época ali dele, o negro, quando entrava no ônibus, tinha que andar no fundo, tinha banheiro só para negro, tinha bebedouro só para negro, então era tudo, o negro ali, enfim, era, aqui no Brasil, aquela coisa de faz de conta, aqui não tem preconceito, lá nos Estados Unidos, era na cara, assim, ó, negro vai por aqui, branco vai por aqui, negro é isso, negro é aquilo, questão de estudos, de acesso à cultura, informação, enfim, educação, então, Martin Luther King, morre, se a gente for fazer analogia também, com os X-Men também, enfim, para mim, uma analogia à questão da desigualdade racial, ali, quase um, o Xavi era quase um Martin Luther King, ali, para mim, é uma referência bem óbvia, assim, pelo menos para mim, né, mas, enfim, essa série vem trazer questões raciais, no, no, no diálogo com, do Nick Fury com o Rhodes também, ele vai trazer essa questão racial, fala, ó, eu te ajudei, agora você tem que me ajudar, vamos trocar, irmão, e, e você chegou onde você chegou, por minha, por, porque eu te ajudei, porque ele fala justamente disso, porque o homem, na verdade, fica tudo muito, assim, aquela questão de, para mim, para, para bom entendedor, minha palavra basta, fica muito, muito claro que o Nick Fury está falando, que pessoas negras não, dificilmente vão conseguir chegar, a, que nem o próprio Nick Fury, que, que, dificilmente pessoas negras vão conseguir chegar, num, 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 numa hierarquia, muito lá em cima, que nem o Nick Fury conseguiu chegar com a Shield, agora, que nem o Rhodes também está conseguindo chegar, ele, acho que está agora como, general, capitão, agora, não me lembro agora, mas o, o Rhodes também já está ali, já está subindo, tal, tal, já está ali, bem alto também, no, em níveis aí, de hierarquias, e o Nick Fury fala isso, ó, para quem é negro, chegar lá em chegar, e galgando aí, é, novos níveis, né, não é, não é fácil não, a gente tem que, matar um leão por dia, né, para conseguir, então, esse capítulo fica bem ali, para quem, para um bom entendedor, fica bem claro também, que o Nick Fury traz essas questões, das problemáticas raciais, ali, também, porque eu acho que o filmes da Marvel, está trazendo muito isso, então, para quem está afim, eu sei que tem gente que não gosta, não gosta de falar disso, ou que não quer nem saber, quer mais se divertir, não quer problemática nenhuma, porque já tem um problema na minha vida, não quero ver, ficar bem mais problema, mas é que, aqui ele, ele traz essas questões, o Rhodes agora, ele é coronel, anotei aqui, o Rhodes, ele é capitão, ele é coronel, então, já, já virou coronel, então, o Rhodes, ele é coronel, o Nick Fury, uma coisa interessante que eu achei nesse, nesse capítulo, porque no capítulo, no primeiro capítulo, dá a impressão que o, que o Nick Fury já está velho, barbado, está capendo ali, fica mancando, e agora não, o Nick Fury fala, até fala para o Rhodes, tipo, eu sou o Nick Fury, e, achei interessante, porque aí, não, é interessante, porque o Nick Fury também, você vê, até o, que ele podia ter matado o Nick Fury, mas ele não ia matar, porque, não vai dar aquilo que a pessoa quer, então, de repente, ele acha que o Nick Fury já está com, do bico do corvo, e se ele matar, ele está fazendo favor para o Nick Fury, e ele prefere, na verdade, ali, meio que torturar o Nick Fury, porque o capítulo já começa com, com a morte da Maria Hill, né, e o Nick Fury vai ser mandado, vai ser demitido, por causa dessa morte dela, então, o Nick Fury já vê que ele, ele está bem, já bem fragilizado com a morte dela, porque os dois eram amigos, né, tem a cena do Nick Fury com a mãe dela, do funeral, e o Nick Fury vai carregar essa culpa com ele, com certeza, mas, enfim, as culpas vão se somatizando aí, e o Nick Fury vai ter que lidar, vai ter que levar essa culpa com ele, da Maria Hill, já vai ter as consequências disso, que ele vai ser praticamente demitido ali, então, já não tem mais a possibilidade dele voltar, lá para, lá para a espaçonave, que está lá no, no espaço, lá, enfim, a situação do Nick Fury está se complicando, cada vez mais, ele não tem muitos aliados ali, o Rhodes também já falou, meu, você está pela, você está, pela própria sorte sua, as coisas com o Nick Fury está, a coisa está fechando, ele está ficando sem aliados, aí vamos ver o que vai acontecer, nos próximos, nos próximos episódios, mas, assim, bem legal, esse, o Krabic, tem diálogos bem interessantes, que nem aquele diálogo que ele faz ali no conselho, com a questão do cão, que ele fala que ele prefere os animais, tem muita gente que realmente prefere mais os animais do que os próprios seres humanos, e fala dessa questão da fidelidade, porque o cão, ele é fiel, ele não engana, não é trapaceiro, enfim, não ilude, não faz promessas que não cumprem, então, ele está fazendo uma analogia aqui, quem é o cão, na verdade, não é ele, é a raça humana, que não cumpre aquilo que faz, faz promessas e não cumpre, e o próprio, aquele, aquele próprio diálogo do Krabic, ali no conselho, falando da questão do cachorro, quanto também o diálogo do Nick Fury com o Talos, fala, é muito louco aquele diálogo, quando ele fala que, meu, a raça, a própria raça humana não se dá bem com ela mesmo, imagina se você vai querer introduzir uma outra raça, se nós seres humanos não se damos um com os outros, a gente está sempre em guerra, em confusão, imagina vindo uma outra raça de alienígenas ali, então, nesse episódio, eu acho que tem uma crítica muito forte à humanidade, o comportamento da humanidade, como a humanidade se comporta, como a gente está se matando, e eu acho que, o que eu achei muito bom nesse capítulo, é trazer questões sociais, problemáticas sociais, e bons diálogos, porque, às vezes, eu estou percebendo que existem muitos filmes, que não existe diálogo nenhum, são só frases de efeito, a galera troca umas frases bobas, mas pouco tem diálogos bons, então, e não é só ter diálogos, não ter conversas, mas boas conversas e boas reflexões, então, eu acho que, o ponto positivo, desse, dessa série, que, eu sei que as pessoas gostam de uma coisa mais violenta, aquela coisa do tiro, do pato, da porrada da bomba, tal, coisa mais visceral, do sangue, né, pra mim, independente, eu nem me pego muito nessas questões, mas, eu me pego, de você trazer uma coisa, mais pé no chão, não de você dar um tiro na cara do outro, e espirrar sangue, aí, ah, é uma série pé no chão, porque um dá um tiro na cara do outro, e sai sangue, corta o dedo, e não sei o que, tal, tal, eu acho interessante, quando, você traz diálogos, inteligentes, interessantes, e diálogos maduros, acho que aí sim, acho que essa série da Marvel, que as pessoas estão falando que é uma série mais pé no chão, uma série mais realista, mas, eu não acho que ela vai ser só realista, porque ela está mostrando uma tortura, tiro, porrada, bomba, sangue, enfim, eu acho que ela tem que ser realista no sentido de trazer problemas reais, verdadeiros, e trazer bons diálogos, para que as pessoas comecem a refletir, porque, eu que não falei, tem gente que gosta de ver séries, falar que vai desligar o cérebro, que já tem um problema na vida, vai ver uma série para desestressar, que também, quem quer fazer isso, não vejo problema nenhum, enfim, cada um faz aquilo que quer, quem sou eu para ser o dono da verdade, mas ela é uma série que, se você quiser se ligar nos diálogos, se você quiser aprofundar, se você quiser questionar, enfim, refletir, conversar com um amigo sobre isso, eu acho que é uma série interessante, então, acho que ela é uma série pé no chão, não só pela questão do sangue, dessa visceralidade, do cortar o dedo, mas porque ela traz problemáticas, enfim, de racismo, sei lá, xenofobia, enfim, intolerância, é uma boa série, vale a pena continuar vendo, e nesse segundo episódio, não perdeu, a qualidade continuou com uma boa qualidade, na verdade, acho que ela aumentou a qualidade dela, espero que ela continue assim, e vamos esperar aí, para o próximo episódio, gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seus comentários, se não é inscrito, fica aí o convite para a inscrição, e gratidão, gratidão, gratidão. E aí